Fala meu amigo pescador, passando para avisar que a loja Espaço Pesca está com a super promoção de Natal. Usando o cupom de desconto Natal, você tem 5% de desconto em toda a loja. Corra, não perca tempo não, eu vou te mostrar como é que funciona, vamos lá. Então vamos lá pessoal, é bem simples, você vai lá no www.espaçopesca.com.br A loja feita de pescador para pescador pessoal. Aí você vai procurar o item que você quer, você pode ir nas categorias aqui também, sem problema nenhum. Vou lá em, vamos pegar esse alicate aqui, isso com um exemplo para você ter uma ideia. Vamos comprar esse aqui e esse aqui, coloca comprar, automaticamente ele vai para o carrinho. É bem simples e eu vou acrescentar também uma vara para vocês terem uma ideia aí como é que fica o sistema da compra. Colocar aqui, lock, por exemplo. Coloca lá lock, automaticamente vai abrir todas as varas lock. Vamos pegar duas aqui aleatórias, colocar comprar. Toda vez que você coloca comprar, ele vai para o carrinho. Automaticamente abre o carrinho, aí você vai colocar o teu CEP para calcular o teu frete. No meu caso aqui já está um CEP aleatório aqui, então já está aqui transportadora, eu escolho qual CEP que eu quero, qual prazo que eu quero direitinho. Vou escolher esse aqui mesmo. Então está um subtotal aqui de mil, mais o frete, mil e vinte e cinco. Aí aqui embaixo tem o cupom de desconto. Você vai colocar lá, natal. Pode colocar com letra maiúscula, com letra minúscula, não tem problema. Vou colocar aqui, aplicar cupom. Aplicar cupom. Automaticamente você já vai ter o desconto sobre a sua compra lá em cima. Aí sim você coloca aqui, descontinho aqui, 5% sobre o valor cheio da compra. Então você, toda a loja pessoal, toda a loja, todos os materiais, os produtos, acessórios, varas, carretilhas, alicate, iscas, tudo. Está com essa super promoção de natal do Espaço Pesca. Depois você coloca concluir sua compra e aí você continua o processo normal e faz a conclusão da compra. Então não esquece, use o cupom de desconto da super promoção de natal. O cupom é natal. Tá bom? E aguardo aí as suas compras. Um grande abraço. Valeu.